CD, volume 1 da Refrigeração Mazagão O Frio no Ponto Certo Coisas lá do céu Quando você for até Recife Não esqueça dos livros de cordel E o artesanato do meu Recife Mas parece coisa lá do céu Em toda cidade Quanta liberdade Como tem moça E a velha olinda Que coisa mais linda Como tem moça Como tem moça Quando você for até Recife Não esqueça das teiras e do chapéu Pois as praias Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer Em cada sinal do caminho Eu só via você Oh, música, meu Deus do céu Com meu toca-fita ligado A nossa canção Eu ouvia Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro asfalto Rolavam as lágrimas tristes Desse alguém que te ama E que sofre Por te querer Eu não vou esconder a verdade Desse amor que insisti E por isso eu voltei correndo Pra buscar você Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer Em cada sinal do caminho Em cada sinal do caminho Eu só via você Com meu toca-fita ligado A nossa canção eu ouvia Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro asfalto Rolavam as lágrimas tristes Desse alguém que te ama E que sofre Por te querer Eu não vou esconder a verdade Desse amor que insisti E por isso eu voltei correndo Pra buscar você Sobre o negro asfalto Rolavam as lágrimas tristes Refrigeração Masagão Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Teu amor Não vai ser meu Não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Tá precisando fazer aquela limpeza Ou instalação no seu ar-condicionado Ou central de ar Refrigeração Mazagão é a solução Telefone WhatsApp 991472824 Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase leve Andava toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Esta saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eu também sou Filho do divino Com ser menino Deus me perdoou Compreendi Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer Com o amor Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer Com o amor Esta saudade Era de rosa Mas não se deve morrer Com o amor Com o amor Refrigeração Mazagão A solução certa na hora da limpeza E na instalação do seu ar-condicionado Ou central de ar Telefone WhatsApp 991472824 Falar com o técnico Edmar Souza Parece até mentira Que acabou o encanto Que você exercia sobre mim Eu era mesmo um escravo teu Mas eu lutava e pedia adeus Pra me livrar Pra me livrar Da saga Desse amor Eu te adorando tanto Eu te amando tanto Eu nem notava Que os meus grilhões Eram cordéis Daqueles dos fantoches Que em tuas mãos Estava a minha sorte A vida, a morte E o meu coração Ah, mas agora que eu me libertei Que o meu caminho Eu mesmo traço Quero voltar pro laço Voltar pro teu abraço Eu sinto falta Eu sinto falta Da tua prisão Eu te adorando tanto Eu te amando tanto Não Você não pode me deixar Os filhos não vão suportar Pra eles nós somos heróis Não temos direito de errar A gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer O exemplo nós temos que dar E temos que nos convencer Que eu e você Não somos mais donos de nós Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união que nunca mais pode acabar Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união que nunca mais pode acabar Não A gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer Ninguém pediu pra nascer O exemplo nós temos que dar E temos que nos convencer Que eu e você Que eu e você Não somos mais donos de nós Os nossos filhos são Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união que nunca mais pode acabar Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava Besame mucho Eu lhe apertava E olhava a seu busto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A Lancaster E você a Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo Um beijo, um abraço E a mão Com medo que vai O frio no ponto certo Produções e mixagem DJ Silvano Neto Pra que te amei Não Eu preciso esquecer Que sofri Faça de conta Que o tempo passou E que tudo Entre nós Terminou E que a vida Já não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez nos vejamos Depois Vida Comprida Estrada Alongada Parto À procura De alguém Ou à procura De nada Vou indo Caminhando Sem saber Onde Chegar Quem sabe Na volta Te encontre No mesmo Lugar Lilian Teus olhinhos Verdinhos Falam-me De carinhos E prometem Amor A parte Para mim É a vida Enfim Ninguém Nunca Jamais Há de amar Tanto Assim Te peço Que não me deixes Mais Se me deixares Sou capaz Sou capaz Sou capaz De morrer A música De morrer Ai Lilian Para mim És o mundo Um amor Tão profundo Ninguém Jamais Te dará Tão profundo Tão profundo Tão profundo O meu destino O meu destino é cruel Me impõe ao inferno Oh música Meu Deus do céu Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei que sou Tão profundo Tão profundo Sinto a cruz que caia Tão profundo Tão profundo A solidão Amargura Despreza Mas nada Vou arrumando O assorço Que a vida me deu Vou caminhando Tão triste Na noite escura Meu coração Vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor Me chamava Na hora da estreia Quem de mim Tanto gostava Agora me agraia Sinto a cruz Que tá Bastante pesada Já não existe A esperança Do amor que morreu A solidão Amargura Despreza Mas nada Vou arrumando O assorço Que a vida me deu Refrigeração Madagal O frio no ponto certo Localizada na rua Taitano da Silva 1491 Bairro Nossa Senhora de Assunção Não chore Não pense Eu estou aqui Oh música E daqui não saio Sem você Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Minha vida Mudar E sem você Um milhão de vezes Não encontro a mim mesmo Estou no mesmo lugar Porém o que dói É ficar sozinho Sem flor Sem flor Sem flor escolher Só colher espinhos Meu erro Já sei Foi amar demais Por amor eu parei Fui ficar sozinho Fui ficando Fui ficando pra trás Ficando pra trás Um milhão de vez Um milhão de vez Não encontro a mim mesmo Não encontro a mim mesmo Estou no mesmo lugar Porém o que dói Porém o que dói É ficar sozinho Sem flor Sem flor Sem flor escolher Só colhendo espinhos Meu erro Eu já sei Foi amar demais Por amor eu parei Tá precisando fazer aquela limpeza Ou instalação no celular condicionado Ou central de ar Refrigeração vazagão É a solução Telefone e WhatsApp 991-47-28-24 Ou 991-50- веч Eu vou ficar ouvindo E você vai falar Dessa vez Assisto uma novela Esqueço futebol Eu arrumo a cama Coloco lençol Falo aquelas coisas pra te excitar Dessa vez, se você não quiser eu não vou insistir Dessa vez, eu fico com as crianças se você sair Se chover, sou eu que vou tirar as roupas do varal Se você quiser eu vou ser sempre assim Faço exatamente tudo igual Dessa vez, sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor, você da chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tolta Dessa vez, eu peço o mesmo prato Refrigeração Mazagão Localizada na rua Caetano da Silva Mil quatrocentos e noventa e um Bairro Nossa Senhora de Assunção Contatos nove nove um quatro sete Vinte e oito vinte e quatro O nove nove um cinco três Oitenta e nove meia três Falar com o técnico Edmar Souza Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu beijinho foi embora Me deixando na sombra Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar dessa paixa Eu sei que a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai mandar Eu, 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 eu Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai mandar Eu, 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 eu Ela vai voltar, amor Eu, 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 eu Ela vai voltar CD, volume um da Refrigeração Mazagão O frio no ponto certo Produções e mixagem DJ Silvano Neto Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Tá precisando fazer aquela limpeza Ou instalação no seu ar-condicionado Ou central de ar Refrigeração Mazagão É a solução Telefone WhatsApp 991472824 Ou 99153-8963 Escute essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio do seu coração Você me sintoniza Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente o seu volume E que o ciume Não tem guinédio Não tem guinédio Não tem guinédio Não tem guinédio Deixa eu me deitar Deixa eu me deitar na tua praia Que é ver se vai e vem Ver se vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu me levar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que é ver se vai e vem Ver se vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Refrigeração Mazagão Localizado na rua Gaetano da Silva 1491 Bairro Nossa Senhora de Assunção Contatos 991472824 Ou 9 9153 8963 Falar com o técnico Edmar Souza Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não existiu Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Seu carinho, seu ninho Não existiu Não existiu Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer